Não sei por que você mudou completamente Fico notando sempre que a gente se ama Não é a mesma, quando eu chego é diferente Vira pro lado, quando deitamos na cama Mesmo sofrendo, quero uma explicação Fale comigo, pode ficar à vontade Talvez me diga, coisa que eu não aceite Mas me conformo, se me disser a verdade Quero saber, por que você mudou tanto Não tenha medo, pode me dizer agora Mas se disser que já está pensando em outro Eu deixo tudo e amanhã mesmo vou embora Mesmo sofrendo, quero uma explicação Fale comigo, pode ficar à vontade Talvez me diga, coisa que eu não aceite Mas me conformo, se me disser a verdade Quero saber, por que você mudou tanto Não tenha medo, pode me dizer agora Mas se disser que já está pensando em outro Eu deixo tudo e amanhã mesmo vou embora Quero saber, por que você mudou tanto Não tenha medo, pode me dizer agora Mas se disser que já está pensando em outro Eu deixo tudo e amanhã mesmo vou embora Eu deixo tudo e amanhã mesmo vou embora Não, 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 não consigo acreditar Que nunca mais te vi Nunca mais toquei seu corpo Nunca mais senti O seu corpo junto ao meu O meu beijo sobre o seu Não, 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 não Eu exijo de mim mesmo uma resposta Não é possível quando a gente se gosta A pessoa sumir Eu nunca mais a vi Minhas noites Me sufocam nesse quarto Cama fria Coração desiludida Uma vazia Eu vou te esperar Até você voltar Pois eu nunca entendi Por que que eu te perdi Não, 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 eu exijo de mim mesmo uma resposta Não, 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 não Pois eu nunca entendi, por que que eu te perdi? Minhas noites, me sufocam nesse quarto, cama fria Coração desiludida, uma alvazia Eu vou te esperar, até você voltar Pois eu nunca entendi, por que que eu te perdi? Pois eu nunca entendi, por que que eu te perdi? Não, eu não entendi, por que que eu te perdi? A CIDADE NO BRASIL